Considere os vetores u de componentes 1, 2 e 3, v de componentes 1, 1 e 1 e w de componentes 1, menos 1 e menos 3 em R3. Os vetores u, v e w são linearmente independentes? Vejamos, para que a gente possa dizer se eles são linearmente independentes ou não, então, deveremos verificar a existência de uma combinação linear não trivial desses vetores resultando no vetor nulo. Como assim, professor? Veja bem, vamos imaginar aqui uma combinação linear desses vetores, digamos que a é um número real, então, teremos a vezes u, então, a vezes 1, 2, 3, esse vetor, mais b vezes o vetor v de componentes 1, 1 e 1, mais c vezes o vetor w de componentes 1, menos 1 e menos 3. Isso aqui é uma combinação linear dos vetores u, v e w. Será que existe uma combinação linear assim? com a, b e c, números reais, não todos nulos, de tal forma que essa combinação linear seja igual ao vetor nulo de R3, seja igual ao vetor 0, 0, 0? Vejamos, vamos analisar. Vamos observar que essa situação corresponde a um sistema linear. Como assim? Considerando apenas a primeira componente de cada vetor, teremos aqui, ó, a vezes 1, que é a mesmo, mais b vezes 1, que é b mesmo, mais c vezes 1, que é c mesmo. Então, tudo isso deve ser igual a essa componente aqui, então, igual a 0. Considerando a segunda componente, vamos ter daqui 2a, observe bem, em seguida, mais b, em seguida, c vezes menos 1, menos c, tudo isso igual a 0, que é essa componente aqui. Vamos agora ter, considerando a terceira componente, a vezes 3, que é 3a, em seguida, b vezes 1, que é b, então, mais b, em seguida, c vezes menos 3, que é menos 3c, tudo isso igual a 0. É claro que esse sistema é um sistema possível. Se você tomar a igual a b igual a c igual a 0, todas as equações vão estar satisfeitas. A nossa questão é, será que existe uma solução sem que a, b e c sejam todos nulos? Se existir uma solução sem que a, b e c sejam todos nulos, esses vetores serão linearmente dependentes. Se a única solução para esse sistema for a igual a b igual a c, todos iguais a 0, aí os vetores serão linearmente independentes. Vamos estudar isso. Para tanto, vamos estudar esse sistema e vamos aplicar aqui o método de escalonamento. Veja só como eu vou fazer. Eu vou substituir essa segunda equação pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2. Professor, de onde vem essa ideia? Essa ideia vem do seguinte. Se eu multiplicar aqui o a vezes menos 2, eu vou ter menos 2a. Com mais 2a daqui, vai zerar. Então, eu olhei para cá e vi que tinha 2a. Eu percebi que se eu multiplicasse esse cara aqui por menos 2, ia ter menos 2a. E na hora de somar, ia cancelar. De forma totalmente análoga, eu vou substituir a terceira equação aqui pela soma dela com a primeira previamente multiplicada. Isso mesmo, por menos 3. Porque aí você observa que menos 3a daqui com mais 3a daqui vai cancelar. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Teremos aqui um novo sistema equivalente ao sistema anterior, mas com algumas modificações. A primeira equação, eu simplesmente repito. a mais b mais c, tudo isso igual a zero. A segunda equação, vamos lá. Menos 2a vezes a, menos 2a. Com mais 2a, zero. Nem preciso escrever nada aqui. Menos 2 vezes b, menos 2b. Com mais b daqui, dá simplesmente menos b. Menos 2 vezes c, dá menos 2c. Com menos c daqui, vai me fornecer menos 3c. Tudo isso igual a quanto, hein? Menos 2 vezes zero é zero. E zero mais zero é zero ainda. Aqui está. Substituir a segunda equação pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2. Eu deixo isso indicado desse jeitinho aqui, tá? Vamos agora trabalhar com a terceira equação. Eu vou substituí-la pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 3. Menos 3 vezes a, menos 3a. Com mais 3a daqui, zero. Não preciso escrever nada aqui. Menos 3 vezes b, menos 3b. Com mais b daqui, dá menos 2b. Aqui está. Menos 3 vezes c, menos 3c. Com menos 3c daqui, dá menos 6c. Menos 3 vezes zero é zero. Zero mais zero é zero. Pronto, o nosso sistema é equivalente a esse outro sistema aqui. Perceba que ele vai ficando cada vez mais simples e vai ser mais fácil analisá-lo dessa forma. Podemos continuar com o escalonamento dessa maneira aqui. Observo que aqui eu tenho menos 2b e eu quero eliminá-lo. Então, eu vou substituir essa terceira equação pela soma dela com a segunda previamente multiplicada por menos 2. Exatamente. Por que menos 2? Porque menos b vezes menos 2 dá mais 2b. Com menos 2b daqui vai cancelar. Isso mesmo. Então, vamos fazer a substituição da terceira equação pela soma dela com a segunda previamente multiplicada por menos 2. É isso que a gente vai fazer agora. Observe. Veja que eu repeti a primeira e a segunda equação. Agora, vamos trabalhar. Menos 2 vezes menos b mais 2b com menos 2b daqui cancela. Não preciso escrever nada aqui. Menos 2 vezes menos 3c mais 6c com menos 6c daqui. 0 menos 2 vezes 0, 0, 0 mais 0, 0. Então, essa terceira equação tornou-se apenas 0 igual a 0. O que isso significa? Isso significa, na prática, que essa terceira equação aqui era equivalente a essa segunda equação. Ela não traz nenhuma informação nova. De tal maneira que o sistema todo é equivalente a eu ter simplesmente a primeira e a segunda equação. É equivalente a eu ter a mais b mais c igual a 0. E menos b menos 3c igual a 0. Então, este será um sistema possível e indeterminado de tal maneira que haverá, sim, uma solução não trivial, uma solução além da solução 0, 0, 0, para o sistema, de tal maneira que os vetores serão linearmente dependentes. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos dar um pouquinho mais de detalhes. Essa equação aqui é equivalente a eu ter b igual a menos 3c. Não é verdade? Sendo b igual a menos 3c, se o b é menos 3c, então, b com mais c é o mesmo que menos 3c mais c vai dar o que aqui? Menos 2c, não é verdade? Eu jogo para o outro lado, mais 2c. Então, é equivalente a eu dizer que o a é igual a 2c, se você precisar, verifique. Então, coloquei a e b em função de c e eu posso dizer que para cada escolha de c, eu vou ter uma escolha de a e de b satisfazendo essa relação aqui inicial. Então, eu posso escolher c, por exemplo, igual a 1 e eu vou ter uma combinação linear não trivial resultando aqui no vetor nulo, de tal forma que os vetores são linearmente dependentes. Vamos fazer um exemplo. Escolha c igual a 1, teremos a igual a quanto? Se a gente escolheu c igual a 1, teremos a igual a 2, já que 2c com c sendo 1 vai me fornecer 2. E b igual a quanto, hein? Se escolhermos c igual a 1, o b vai ser menos 3. De tal maneira que teremos uma combinação linear não trivial resultando no vetor nulo. Daí, como é que será a nossa combinação linear não trivial resultando no vetor nulo? Será? Já que o a vale 2 nesse caso, teremos 2 vezes o vetor dado por 1, 2, 3. Já que o escalar b vale menos 3 nesse caso, teremos menos 3 vezes 1, 1, 1. Já que o escalar c escolhemos como 1, então teremos mais uma vez o vetor dado por 1, menos 1, menos 3. Tudo isso igual ao vetor nulo dado por 0, 0, 0. Logo, u, v e w são o quê? Linearmente dependentes, que eu vou escrever aqui. São simplesmente l, d. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixe aí um comentário dizendo que você entendeu ou então faça a sua pergunta. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus